Hemoglobina glicada, qual é a pegadinha? No vídeo passado eu comentei sobre a função e utilidade da hemoglobina glicada e no final eu falei sobre duas pegadinhas. E teve uma que repercutiu muito, as pessoas perguntaram, quiseram saber a respeito. Então esse vídeo é um vídeo bem mais específico, precisa ter um conhecimento prévio. Então se você não assistiu o vídeo passado, eu sugiro fortemente que você veja ele e aí você vai ter essa dúvida aqui, a gente vai chegar nesse ponto. Eu vou deixar o link aqui em cima e também o link na descrição, se você quiser clicar ali, achar mais fácil pra você entender certinho. Então, antes de começar, deixa seu like aí pra fortalecer esse vídeo e também comente se esse tema é muito específico e não te agradou ou se você gosta de saber mais desses detalhes sobre a minha área, sobre endocologia. Então vamos lá. A hemoglobina glicada, ela tem uma meia-vida, a hemácia no caso, a hemoglobina de 0 a 120 dias. Então 4 meses é a duração da hemoglobina. Durante esses 4 meses, ela vai sofrer a glicação sobre todo esse período aqui. Ela vai sofrer a influência da glicose, que vai formar a hemoglobina glicada. E muitas vezes o médico recebe aquele exame e ele tem que prestar atenção em situações que podem alterar esse exame. O que vai alterar? Tudo que vai aumentar essa vida da hemácia, fazer com que ela vive mais, vai falsear esse exame pra cima, vai dar uma falsa ideia que o exame está mais aumentado que realmente é, e tudo que diminui esse tempo, aqui de 120 dias, também vai alterar, fazendo uma falsa redução dessa hemácia. Então o que vai reduzir o tempo da hemácia? Por exemplo, doença renal crônica, anemia hemolítica, o paciente perde sangue, hemorragia também, porque o que acontece? Com a eliminação dessa hemácia, é produzindo mais hemácias jovens aqui, e isso pode diminuir o exame aqui, tá certo? Medicações também podem alterar, quais seriam aqui? Medicações antimetrovirais pra vírus. O que altera mais aqui também? Gravidez, pode causar um estado de diluição no sangue, também dando a falsa ideia de uma hemoglobina glicada menor do que ela realmente é. Hemodiálise também pode alterar aqui. Vão ter situações específicas que vai acontecer a redução dessa hemoglobina glicada. E o que pode aumentar ela? Pode aumentar a minha vida? Então, anemias carenciais aqui. Anemias. O que que seriam anemias carenciais? Por deficiência de ferro, deficiência de B12, deficiência de ácido fórico, podem aumentar esse tempo da hemácia. Uso crônico aqui de opiáceos. O que que seriam opiáceos? Morfina, codeína, alcoolismo também pode aumentar esse tempo aqui de hemácia. Aumento de triglicerídeos, aumento de bilirrubinas, o estado de muita bilirrubina, hiperbilirrubineria que chama. Retirada do bácio, estonectomia, o termo técnico vai fazer com que essa hemácia viva mais. Retirada do bácio. Também tem situações específicas aqui que vai dificultar muito a interpretação do exame, como, por exemplo, outros tipos de anemia. Anemia falciforme, anemia talassemia, que é um tipo de anemia. Talassemia, anemia falciforme. Transfusões de sangue também podem alterar esse exame aqui, gerando uma confusão porque vai refletir também a hemoglobina glicada do doador. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui e vamos para o próximo. Um abraço!